Floriano, Piauí, Brasil. A Princesa do Sul, margeada pelo Parnaíba, o segundo maior rio do Nordeste, porta de entrada para os cerrados piauienses, cidade com influência sobre mais de 30 municípios do Piauí e Maranhão, um dos maiores polos comerciais de saúde, de educação e de serviços em geral de toda uma região. Com uma população oficial de aproximadamente 60 mil habitantes, Floriano é a quinta maior cidade do estado do Piauí em número de habitantes, mas abriga também milhares de pessoas de fora que moram na cidade para estudar ou trabalhar, fora da contagem do IBGE, além de atender a uma boa parte da população de sua cidade vizinha, Barão de Grajaú, Maranhão, unida pelo rio Parnaíba. Floriano tem o segundo melhor IDH do Piauí, só perdendo para a capital teresina. Tem o quarto maior PIB do estado. O comércio de bens e serviços contabiliza, segundo a junta comercial, 650 empresas ativas. Floriano tem da oficina mecânica especializada aos maiores supermercados, de uma das maiores redes hoteleiras e de restaurantes da região, as maiores instituições bancárias, o primeiro shopping da região centro-sul, várias franquias nacionais. Na educação, escolas, grandes faculdades, universidades públicas, estadual e federais. Só a rede municipal de ensino tem mais de 7 mil alunos. Uma cidade forte na comunicação, uma das pioneiras no rádio e na televisão do interior do estado. Somando tudo isso à indústria, em especial à farmacêutica e de fabricação de sorvetes, ao serviço público e à construção civil, temos uma cidade que gera oportunidades. Floriano tem o terceiro melhor índice de população ocupada. A saúde é uma das áreas em pleno avanço. Em Floriano está um dos maiores hospitais do centro-sul do Piauí e Maranhão, o Hospital Tibério Nunes, que atende a uma região de 500 mil habitantes, mas também abriga outros hospitais, clínicas, laboratórios e unidades básicas de saúde. Floriano é uma das cidades mais conhecidas por seu turismo de negócios, turismo religioso, com festejos tradicionais, o mosteiro das monjas concepcionistas, as peregrinações à Nossa Senhora da Guia, a Catedral de São Pedro de Alcântara, os grandes templos religiosos. Turismo cultural e de eventos, com um dos maiores carnavais do interior do Nordeste, a Paixão de Cristo no segundo maior teatro a céu aberto do Brasil, os festivais nacionais de teatro, cinema e de cultura junina, eventos esportivos. O Complexo Histórico da Beira-Rio, com o Museu e Teatro Maria Bonita, o prédio da primeira escola agrícola do Brasil, tombado pelo IFAM e o Cais do Porto com o poético farol. A região central histórica e Rua São Pedro, onde habitavam e trabalhavam os comerciantes e seus descendentes sírio-libaneses. Os museus, a argila histórica e diferenciada do bairro Portume. O turismo ecológico, com a beleza do velho monge, o passeio de barco, a Vila da Manga e tantos outros lugares de rara beleza. Seja sempre bem-vindo a Floriano, a eterna princesa do Sul piauiense.